Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Consumo em excesso de açúcar pode trazer danos à saúde. Em Altamira aumenta os números de casos de gripe e a Secretaria de Saúde do Pará antecipa o calendário de vacinação. Fórum Metropolitano Casa Comum é instalado em Belém. Operação Especial fiscaliza a qualidade das lâmpadas comercializadas no Brasil. Estoques de sangue do Emopa estão baixos. O livro registra a cultura amazônica em Altamira. Hoje é quinta-feira, 14 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Esta semana falamos aqui no Jornal sobre diabetes, obesidade e hipertensão. Falamos também de um hábito que contribui para o aparecimento dessas doenças, o consumo de açúcar. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que um em cada cinco brasileiros consome doces em excesso e 19% bebem refrigerante cinco vezes ou mais na semana. Entre os jovens o índice é ainda maior, próximo de 30%. Os dados alertam para as doenças crônicas que cada vez mais atingem pessoas mais jovens. Jean tem 17 anos, é magrinho, mas consome com frequência alimentos industrializados e doces. Pipoca, esquilho e alguns bombons. De manhã quando dá vontade de ir, comprar lá eu vou e como. Para esta nutricionista, os hábitos alimentares presentes principalmente entre crianças e jovens são resultados do processo de industrialização e causam prejuízos à saúde. Você vê aqueles doces nas panificadoras, aquelas tortas, bolos, pudins, sorvetes, picolés, os biscoitos que tem uma gama muito grande. Então, além de, claro, o consumo do carboidrato está também nos alimentos salgados, como pizzas, tortas salgadas. Então, associando a gordura com o carboidrato dá uma bomba calórica em que esse consumo excessivo vai levar consequentemente ao excesso de peso. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, um em cada cinco brasileiros consome doces em excesso. Um índice que se agrava se relacionado à população jovem. Os doces em excesso trazem risco à saúde. O consumo excessivo de doce vai gerar um consumo excessivo de calorias que consequentemente vai levar a um excesso de peso. E um exagero nesse consumo de doce vai promover uma redução na produção de insulina, que é o hormônio que vai colocar essa glicose na célula. E ao longo do tempo vai havendo uma falência disso e vai se instituindo a diabetes. E isso desde uma idade bem terra já estamos vendo a presença da diabetes sendo instalada. As doenças crônicas como diabetes, hipertensão, obesidade aumentam entre a população mais jovem. Para mudar esse quadro é importante aliar uma boa alimentação à prática de esportes. O que se pode evitar é colocar a criança numa prática esportiva, procurar núcleos como esse aqui, o núcleo de esporte lazer, que tem atividade para a população, que tem modalidades como futebol de salão, como tem o atletismo, tem o vôlei, basquete, a natação. Então são esportes que a criança pode estar sendo colocada desde cedo para praticar. E um cuidado para reduzir essa criança o tempo de videogame, de televisão, para que ela não fique exposta a essa propaganda que estimula tanto esse consumo desses alimentos com alto poder calórico, digamos assim, de densidade calórica alta e valor nutricional baixo. Então é importante esse cuidado dos pais. Tirem seus filhos de frente dos videogames, da televisão e vamos colocar numa prática esportiva. Além de, claro, procurar estimular uma alimentação saudável em casa, variada. É preciso estimular o consumo de verdura, de frutas. Substituir esses alimentos de densidade calórica por alimentos nutritivos, como as frutas, como as verduras, como os legumes, como as carnes magras, evitando as frituras em excesso. Atendendo a dois casos confirmados e cinco suspeitos do vírus H1N1 que causa a gripe, o Hospital Abelardo Santos, em Icoraci, suspendeu o atendimento de urgência e emergência aos adultos. Desde a última segunda-feira, quem procura o atendimento no hospital é orientado a ir para outros postos. Somente as crianças estão sendo atendidas na urgência do Abelardo Santos. A medida, segundo a direção da unidade, visa, entre outros motivos, garantir o isolamento dos pacientes que têm ou podem ter o H1N1, o que ficaria impossibilitado com o hospital superlotado. Na tarde de ontem, funcionários e alguns pacientes que tinham acesso ao setor de internação adulto usavam máscaras para evitar a contaminação pelo vírus. Os sete pacientes estão isolados em enfermarias. A alta no número de casos de gripe em Altamira tem preocupado muita gente. Tipos mais fortes da doença assustam porque, aqui no Estado, já foram confirmados casos da gripe H1N1. A doença apareceu mais cedo este ano. Entenda o porquê e como se prevenir. Os casos de gripe surgiram mais cedo em todo o país este ano. Junto com a gripe comum, casos de influência H1N1 preocupam a população. Por isso, é bom ficar de olho. As campanhas de vacinação já estão se iniciando. O dia 30 de abril é marcado como o dia D de prevenção à gripe. A vacina garante imunidade para os principais tipos da doença, entre eles o H1N1. Grupos considerados de risco têm prioridade para a prevenção. Para as crianças de seis meses a menores de dois anos, para gestantes em qualquer faixa etária, portadores de algumas condições clínicas, como diabetes, como transplantados, os idosos acima de 60 anos e os indígenas. A gente tem, este ano, uma sazonalidade maior da doença, uma incidência maior. Então, principalmente no estado de São Paulo, houve a necessidade de se adiantar o período da campanha. Nos demais estados, a incidência está controlada dentro do esperado e a campanha vai ser dentro do período normal. Nos três primeiros meses do ano, no Pará, foram registrados quatro casos da gripe H1N1. Em Altamira, nenhum caso foi confirmado até agora. Até o último boletim do dia 31 de março, nós já tínhamos 36 casos de síndrome respiratória aguda grave. Ela é uma gripe, só que bem mais grave. Ela leva à internação. Então, desses 36 casos, quatro estavam positivos para influência H1N1. E oito estão em investigação. Isso até o dia 30 de março. A maior incidência dos 36, 21 está na região metropolitana. Aqui em Altamira, até o dia 31, nós não tínhamos nenhum caso. O vírus da gripe sofre mutações durante o ano. A vacina acompanha essas mudanças e também é modificada. Por isso, é importante que a vacinação seja anual, principalmente para os grupos considerados de risco, como crianças, idosos, população carcerária e quem convive em ambientes fechados, mas com grande fluxo de pessoas. Os servidores, porque eles vivem aglomerados, então eles são mais suscetíveis e têm um risco maior de vir a óbito. Então, essas pessoas precisam todo ano se vacinar. A gente não tem como identificar clinicamente se é H1N1, se é H1N2, só através de exames de laboratório. Mas uma gripe que tenha uma potência maior, que esteja com febre muito alta, dificuldade respiratória. Então, é uma gripe preocupante que deve ser considerada para a procura de um profissional de saúde. A prevenção contra a gripe, contra qualquer um dos tipos de vírus, são precauções padrão. Sempre higienizar as mãos, principalmente, evitar locais de grande aglomeração. E se doente, também, as mesmas precauções. Higienizar sempre as mãos e tomar cuidado com o contato de pessoa a pessoa. E a principal forma de prevenção é a vacina. A imunização é a única que a gente garante a proteção mais eficaz. E ainda falando sobre a gripe, a Secretaria de Estado de Saúde do Amapá investiga se uma mulher de 39 anos que morreu no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima, na última terça-feira, foi vítima do vírus da gripe H1N1. A Cessa informou que a paciente deu entrada com suspeita de pneumonia e que, no decorrer da internação, o corpo médico começou a investigação relacionada à gripe. A Secretaria de Estado de Saúde do Pará, a SESPA, irá antecipar a vacinação contra a gripe H1N1 para dia 18 aqui em Belém. E no sul e oeste do Pará, a previsão é para o dia 15 deste mês. A data estava prevista anteriormente para 30. A distribuição da vacina iniciará na próxima segunda-feira, dia 18. De acordo com a SESPA, a antecipação é devida à incidência de casos e à ocorrência de óbitos. Somente neste ano já foram notificados 66 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 16 confirmados para a gripe H1N1. As vacinas estarão disponíveis em 43 postos fixos durante toda a campanha em Belém, no horário de 8 às 17 horas. A distribuição é para atender grupos prioritários, idosos, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com doenças crônicas, trabalhadores da saúde, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto e a população carcerária. De acordo com a SESPA, metade das doses da vacina já foram entregues em 83 municípios paraenses. Cada cidade tem autonomia para antecipar o início da campanha, prevista inicialmente para o período de 30 de abril a 20 de maio. O restante do material será entregue aos municípios a partir da próxima semana. E agora nós vamos falar de meio ambiente. A Arquidiocese de Belém, em parceria com o Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, promoveu a instalação do Fórum Metropolitano Casa Comum, evento que faz parte da Campanha da Fraternidade 2016. Representantes de entidades ligadas ao meio ambiente, educação, além do Ministério Público, pastorais e movimentos, estavam presentes no lançamento de instalação do Fórum Metropolitano Casa Comum. A realização do encontro é um gesto concreto da Campanha da Fraternidade Ecumênica 2016. O gesto concreto dessa campanha, dentro do espectro maior do meio ambiente e tudo, nós vamos focar especificamente em uma ação integrada, voltada mesmo para a limpeza da cidade, por a questão do lixo, dos resíduos sólidos, que infelizmente estão espalhados pela cidade toda e exige realmente um trabalho integrado. A finalidade do Fórum foi definir e acompanhar o processo de realização de um plano de ação integrada, na garantia e controle dos espaços urbanos mais dignos. O Fórum Metropolitano quer ser uma articulação interinstitucional de órgãos públicos e da entidade civil organizada, como cooperativas de catadores de lixo, organizações não governamentais, igrejas, com o objetivo de fazer acontecer. Hoje, na instalação, nós vamos receber adesões de quem quer participar desse Fórum e temos já algumas tarefas para hoje nessa instalação, definir a data do grande lançamento do plano, a data, a mobilização. O Fórum já vai começar justamente organizando esse primeiro evento que vai ser um momento em que cada órgão, cada entidade, cada paróquia, cada igreja vai assumir a responsabilidade que lhe cabe para um trabalho integrado. Entre os principais objetivos do Fórum estão desenvolver ações integradas em cada ponto crítico para depósito e coleta organizada do entulho e lixo doméstico. E também realizar um trabalho de educação ambiental nas escolas próximas ao ponto crítico, atingindo também os familiares dos alunos. Essa ação deverá ocorrer com a integração de todos, independente de religião. A importância dessa discussão conjunta é a importância de mostrar para a sociedade que só há uma igreja de Jesus, de Jesus Cristo. Então, a preocupação com o que é social deve ser desta igreja, da igreja 1, da igreja que é a igreja que se preocupa com a saúde, com a vida das pessoas. Serão discutidos vários temas e várias ações para essa prática. Sim, e cada tema tem uma especificidade, porém, todo ele ligado à preocupação com a casa comum, portanto, preocupação com a higiene, com a saúde, com a vida e com o bem-estar da sociedade. Após a realização do Fórum, o próximo passo é colocar em prática as ações debatidas. O grande passo vai ser toda a organização desse grande evento de mobilização e de compromissos que serão assumidos dentro de um plano específico, um plano que já foi alinhavado, mas que será aperfeiçoado para fazer com que as nossas cidades da região metropolitana possam ter um ambiente mais leve, mais agradável, mais organizado, mais limpo, por que não dizer isso? Hoje pela manhã, estudantes, professores e representantes do Sintep fizeram manifestação contra a redução da carga horária do ensino médio do Estado. A concentração foi em frente ao Instituto de Educação do Pará, na Avenida Presidente Vargas. Ainda era cedo, quando estudantes e professores da rede estadual de ensino se concentravam em frente ao prédio do Instituto de Educação do Estado do Pará. Entre as muitas reivindicações, estava a posição contrária sobre a redução da carga horária proposta pela Secretaria Estadual de Educação. Nós achamos que a proposta que está sendo apresentada pelo governo no Conselho Estadual de Educação é uma proposta nociva, tanto aos professores quanto ao nosso alunado. Por isso, nós do Sintep queremos discutir, de fato, o que representa uma reforma, de fato, que atenda aos interesses da comunidade escolar e dos estudantes e dos professores. Para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Pará, a proposta traz prejuízos, pois altera a grade curricular. Embora o governo diga que isso não vai ter prejuízo salarial e nem no aprendizado, nós temos como comprovar que isso vai ter não só prejuízo salarial, o professor vai trabalhar mais e o aluno não vai poder ter o conteúdo como ele gostaria de ter no aprendizado. Para os estudantes do ensino médio, a preocupação com a proposta da Seduc é constante. Isso é uma luta conjunta, é para melhorar, entendeu? Porque é um absurdo o governo reduzir algumas aulas, porque o ensino da escola estadual já é uma coisa precária. Eles tirando isso, ainda vai ficar pior. Eu especialmente estou aqui pela minha educação, não só pela minha educação, mas como de todos nós aqui, né, que tem objetivo, para que a gente possa ter ensino melhor de qualidade, um ensino justo que realmente a gente merece. Durante a manifestação, o Sintep se sentiu prejudicado por não participar da votação do Conselho Estadual de Educação, que naquele momento acontecia no prédio do IEP. Todas as quinta-feiras tem reunião ordinária do pleno do Conselho Estadual de Educação. Essa reunião sempre é aberta, ocorre no auditório, as pessoas que têm interesse em acompanhar, escutar a reunião, sempre tiveram o seu direito de entrar. Infelizmente, hoje, nós não sabemos por que a direção resolveu fechar o acesso das pessoas para acompanharem. Isso é lamentável, porque o Sintep já não tem um assento no Conselho Estadual de Educação que deveria ter. E, infelizmente, o governo está negando a nossa entidade de sequer acompanhar essa reunião. A insistência do Sintep abriu as portas para a reunião, mas o Conselho não estava discutindo a redução da carga horária, e sim a recomendação do Ministério Público sobre o assunto, solicitando a suspensão da votação e a abertura de audiências públicas para a participação da sociedade. De acordo com o Conselho Estadual de Educação, a recomendação do Ministério Público do Estado fere este Conselho, uma vez que ele tem autonomia dada por lei para apreciar todas as matérias que lhe são submetidas. Lamentavelmente, a recomendação do Ministério Público, ele recai sobre a função principal do Conselho, que é votar as consultas que são feitas a ele. Então, nós estamos estudando com muito carinho o documento, votamos hoje preparar uma resposta ao Ministério Público, e, paralelamente a isso, uma proposta de audiência conjunta, para que nós possamos gerar os encaminhamentos futuros. Porque nós não aceitamos, consideramos invasão de competência, o Ministério Público dizer que nós não podemos cumprir aquilo que a lei determinou, que é o nosso papel. Sobre a redução da carga horária, Beatriz Padovani, representante da Secretaria Estadual de Educação, informa a legalidade e possibilidade da proposta. Acho que está havendo uma compreensão equivocada da proposta. Ninguém, em absoluto, fez nada na calada da noite, ao contrário. Essas discussões, elas estão sendo feitas desde 2010, em âmbito nacional, e no Pará, nós temos documentado desde 2012, 2013, com fóruns, simpósios, já apontando para a necessidade de uma redução, de uma reorganização com redução, para que a realidade fique igual ao que está na disposição normativa. Isso foi conclusão de fóruns de discussão sobre o assunto, como se a gente nunca tivesse discutido isso. Não é verdade, a SEDUC vem discutindo isso há anos, mas a sociedade não está conseguindo captar aquilo que a SEDUC quer colocar, e realmente alinhado numa proposta de discussão nacional e de qualidade em si. Apesar da votação sobre a redução da carga horária não acontecer, e o Conselho encerrar a sessão, os manifestantes permaneceram nas ruas. Os manifestantes se dirigiram à Assembleia Legislativa do Pará e ao Ministério Público do Estado, na Cidade Velha. E você acompanha ainda nesta edição, a Operação Especial Fiscaliza a Qualidade das Lâmpadas, comercializadas no Brasil. Estoques de sangue do Emopa estão baixos. Livro registra a cultura amazônica em Altamira. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando do Instituto Nacional de Metrologia, que realiza uma operação especial para fiscalizar a qualidade das lâmpadas comercializadas no Brasil. A operação acontece em todos os estados. Aqui em Belém, o Inmetro Pará realiza a fiscalização até amanhã em estabelecimentos comerciais. Na operação, o fiscal verifica se os produtos estão de acordo com as normas do Inmetro. O objetivo é identificar produtos irregulares e tirá-los do mercado. A operação especial acontece a nível nacional. Em todo o país, onde há uma agência do Inmetro, lá está se executando essa atividade. E o objetivo principal é fazer o acompanhamento de mercado, fazendo a fiscalização em alguns objetos específicos. No caso aqui, o nome dessa operação é Luxi. Ela está voltada para as lâmpadas florescentes compactas, com reator integrado à base, e mais outros dispositivos que fazem parte do escopo. São mais de 500 produtos certificados, vistoriados pelo Inmetro nas áreas de saúde e de segurança. As lâmpadas se enquadram na área de segurança. Lâmpadas sem a devida certificação, podem causar acidentes de consumo, ou seja, a conta de energia mais cara, ou então acidentes domésticos, um curto-circuito, por exemplo. Isso é um trabalho de acompanhamento, para verificar como é que está se comportando o mercado. Como é que esse produto está chegando ao mercado e vai até a casa do consumidor, para verificar se estão seguindo os requisitos de avaliação da conformidade. Os produtos precisam ter a etiqueta nacional de conservação de energia, que informa que as lâmpadas atendem os requisitos mínimos exigidos pelo Inmetro. Essa verificação, ela é uma verificação formal. Eu vou verificar se esse produto está com o selo. No caso específico das lâmpadas, não é selo, é etiqueta. É etiqueta ENCE, etiqueta nacional de conservação de energia. E nela tem que ter algumas informações, como a voltagem, o fluxo luminoso, que vão estar especificados na etiqueta. Daqui a pouco nós vamos verificar, eu vou mostrar para você o que é que nós vamos ver. Esse estabelecimento tem todos os produtos aprovados pelo Instituto, mas a operação continua. E nos lugares em que forem encontradas irregularidades, haverá um prazo de 10 dias para que o estabelecimento apresente defesa junto ao órgão. Também os estabelecimentos estarão sujeitos à penalidade prevista na lei com multas que variam de 100 a 1 milhão e meio de reais. E os consumidores que tiverem dúvidas ou quiserem denunciar irregularidades podem ligar para a ouvidoria no 0800 280 19 19 ou enviar um e-mail para o endereço imetropará.pa.gov.br. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Altamira, no estado do Pará, a previsão é que o sol apareça entre nuvens, mas com possibilidade de chuva fraca. A temperatura mínima chega aos 24 graus com a máxima de 29. No município de Redenção, no sul do Pará, a previsão é de tempo ensolarado sem chances de chuva. A temperatura mínima fica em 23 graus com a máxima de 30. E em Jiparaná, no estado de Rondônia, o tempo fica encoberto com possibilidades de chuva fraca. A temperatura mínima chega aos 25 graus e a máxima aos 34. A Universidade Federal do Pará publicou nesta quarta-feira uma retificação no edital de seleção para o curso de Medicina em Altamira, no sudeste do estado. O documento define um maior percentual de vagas para estudantes de famílias de baixa renda e aumenta o tempo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição, que custa R$ 200. Do total de 60 vagas ofertadas, 30 são ofertadas pela chamada demanda aberta e as demais 30 são reservadas ao sistema de cotas da Universidade. Antes, 8 vagas eram reservadas aos estudantes de famílias com renda per capita de até um salário mínimo e meio, com e sem autodeclaração de cor. Esse número subiu para 15 oportunidades. Por outro lado, as vagas reservadas para a cota escolar foram as mais reduzidas, passando de 13 para 3 vagas. Os estoques de sangue do Hemopa novamente estão baixos. De 100% das bolsas, o Hemocentro está apenas com 40 disponível. Para ajudar neste gesto de solidariedade, os guardas de Nossa Senhora de Nazaré realizam uma campanha de doação neste sábado, dia 16. A repórter Tamila Almeida tem mais informações. Marcos doa sangue é um grande gesto de solidariedade. Uma bolsa pode salvar até 4 vidas. Por isso, a guarda de Nossa Senhora de Nazaré resolveu abraçar essa campanha que acontece no sábado. E para falar um pouco mais sobre ela, está aqui ao meu lado o Luiz Aleixo, que faz parte da evangelização da guarda de Nossa Senhora de Nazaré. Obrigada, Aleixo, por conversar conosco. A guarda já tem uma parceria com o Hemopa há 10 anos. Como é que é essa parceria? Bem, nós temos um cadastro lá na instituição, no Hemopa, no caso, sobre o número 492, o nosso código lá. O guarda pode se encaminhar ao Hemopa e fazer a sua doação e dizer que, olha, nós somos a guarda de Nossa Senhora de Nazaré, o nosso código cadastrado aqui na instituição é o 492, para ficar no banco de dados, para ter uma referência, uma referência do que está acontecendo, né? Porque a guarda está indo doar em termos de estatística, em termos de precisar de alguma coisa, acessar esse banco de dados. Agora, essa campanha que acontece no sábado, ela é interessante porque traz os familiares e outros integrantes da guarda. Com certeza, é como eu falo sempre, o testemunho pessoal também é uma forma de evangelizar. E neste caso, é um ato nobre, né? A nossa caridade, isso é feito de coração, sem interesse nenhum, entendeu? Isso parte de nós como cristãos. E nós fazemos esse apelo. A sociedade em geral, a nossa guarda de Nazaré, que nós contamos com 1.200 membros efetivos, e agora vão entrar uma turma de aspirantes com mais de 500 novos guardas, e estendemos os convites para os nossos familiares, dos familiares deles, inclusive para as outras pastorais da arquidiocese, outras guardas de Nossa Senhora ou de outras paróquias, e demais movimentos, para que façam esse ato de fé e caridade, doação de sangue e doação de vida. Nós aproveitamos a minha oportunidade, com esse nosso exemplo, para chamar a população em geral. Independente de você ser católico ou de outra denominação religiosa, é importante fazer o bem, fazer o bem, doar sangue, doar vida. Isso é muito importante, gratificante. Eu garanto a vocês que a pessoa que doa o seu sangue e vê na pessoa que está precisando, a recompensa vem lá de cima, vem de Deus. Agora, sábado, vai sair um carro daqui com as pessoas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Com certeza. Este ano, aliás, há dois anos, nós já vemos fazendo essa disponibilização deste serviço de levar, através de um ônibus, daqui da Basílica para o Hemopa. Porque ao longo dos anos, ao longo desses dez anos, o guarda vai fazer a sua doação e dá o número do nosso código lá, durante o ano todo. E nós continuamos fazendo, inclusive, constantemente isso. É o ano todo doando sangue. Só que resolvemos fazer uma forma para justamente chamar a atenção da população de o maior número possível de guardas neste dia. Nós fazemos, no primeiro semestre, uma doação, que é em abril, e no segundo semestre, em setembro. Justamente que é para motivar as outras pessoas, com o nosso exemplo de cristãos, a fazerem o mesmo. Agora, Aleixo, a campanha acontece sábado, duas horas da tarde. Isso. A concentração está prevista para 13h30, aqui na frente da Basílica Santuário. Vamos sair às 14h, com a chegada prevista às 14h15, lá no Hemopa. O ônibus está disponibilizado para a guarda e para quem quiser participar. Então fica esse convite aí para a população. O convite está feito. Esperamos contar com todo o povo católico da nossa arquidiocese de Belém, todas as suas pastorais, todas as suas guardas, familiares, a sociedade em geral. E quem não for católico, sinta-se também convidado. Porque fazer o bem depende de religião, de condição social, de o que você possa imaginar. Você vai fazer o bem pensando que é para Deus. E na realidade é. Porque nós somos imagem e semelhança a Deus, ainda mais agora no ano da misericórdia. Tá certo, então. Obrigada, Aleixo, pelas suas informações. Então fica aí a dica de um grande gesto de solidariedade. Marcos, é com você. Os 196 mototaxistas que trabalham em Jiparaná, cidade na região central de Rondônia, devem passar por uma vistoria semestral da Autarquia Municipal de Trânsito de Jiparaná. O procedimento para a regulação do primeiro semestre de 2016 começou a ser realizado na última segunda-feira e estará disponível até o dia 29 de abril. O profissional que não fizer a vistoria ficará em situação irregular. Os mototaxistas devem apresentar o diploma do curso de formação, que o certifica para a atividade legal da profissão, além de pagar a taxa de R$ 34,00. Serão checados pneus, parte elétrica, condição da lataria, carenagem, estado geral do motor, retrovisores, placas, freios de mão e de pé, além da higienização dos capacetes utilizados. Após todo o procedimento, é colocado um adesivo refletivo nos capacetes, com uma numeração e um selo no paralama da moto. A Academia Altamirense de Letras lançou mais um livro de registro da cultura amazônica. A obra Lendas e Causos da Amazônia foi escrita através de depoimentos populares e mexe com o imaginário dos leitores através dos contos que fizeram parte da infância do povo do Xingu. Lendas e Causos da Amazônia traz o registro das histórias que fizeram parte da infância do povo do Xingu. Os contos do folclore para esse foram escritos através de uma narrativa popular, construída em cima do depoimento de 19 moradores antigos de Altamira, que também abrilhantaram a cerimônia de lançamento. O livro Lendas e Causos da região são pesquisas feitas com pessoas da região, onde narraram algumas histórias, como eu disse, algumas são lendas da nossa região, lendas que hoje nós não ouvimos mais contarem. E outros são casos que aconteceram, a visagem aconteceu, a gente ouve muito isso, principalmente nos moradores do rio. Então, na realidade, Lendas e Causos é uma coletânea, uma coletânea das histórias regionais, principalmente fazendo o resgate da cultura popular. A coleta de depoimentos começou em 2009. O objetivo do livro é evitar a perda cultural através do registro de elementos do folclore paraense. O livro vem para fazer esse resgate, porque as pessoas que são de fora chegam na região em busca de conhecer um pouco da cultura, da história, de como se desenvolve, como se desenvolveu a região, como se desenvolveu o município, e muitas vezes não tem onde encontrar. Mas nós, enquanto Academia Altamirense de Letras, nós temos todo um acervo. Tanto um acervo pessoal, acervos históricos, que não se encontra mais, e quanto os novos, que são esses que onde nós, acadêmicos, pertinentes da Academia Altamirense de Letras, nós estamos fazendo esse trabalho. Seu Roberto morava na ilha da Taboca, na época em que foi entrevistado pela escritora, e viveu muitas histórias por lá. O aposentado disse que se sente feliz em ter participado da construção do livro Lendas e Causos da Amazônia. Eu escutei esturro de cobra, sabe que o ribeirinho sempre que só tem mais histórias de pescador, que eu sou um pescador desde a idade de 12 anos, que estou na luta, ainda hoje a nossa energia me tirou de lá, mas eu continuo mexendo com peixe, estou comprando do pescador e revendendo para o meu custo de vida. Agora, seu Roberto, o senhor fica feliz dessas histórias ficarem guardadas num livro para não ser esquecida? Fico muito feliz mesmo, principalmente na nossa terra natal, que é a Altamira. Dona Aldenira também foi uma das moradoras entrevistadas. Segundo ela, a chegada de grandes projetos na Amazônia e o aumento populacional tem influenciado na perda cultural da região. Ela foi na minha casa, queria que eu desse alguns dados sobre a Altamira, então, o que eu sabia, eu passei para ela. E não é uma lenda da cobra, não é uma lenda, não sei dizer, muitas coisas eu esclareci para ela. Eu fico feliz, muitas já foram, né, porque nós não temos mais aquela Altamira. Muitas coisas já foram perdidas aqui em Altamira. Então, a gente, como eu sou filha de Altamira, porque eu cheguei com três meses de nascida, né, eu tenho recebido um impacto muito grande sobre a mudança de Altamira. Essa já é a segunda obra de Rosângela Emerick, que retrata a história do povo da Amazônia. A escritora também é autora do livro Soldado da Borracha, um herói no anonimato. Hoje tem o lançamento, vai ter uma noite de autógrafos, mas e depois, quem quiser conseguir o livro, como que faz? Pode me procurar, quem me conhece, né, e quem não conhece, pode entrar, é, me passar o e-mail rosarick.com ou aqui na nossa Academia Altamira de Letras. A ilha de Outeiro completa hoje 123 anos. A beleza natural de suas praias atrai muitos turistas. A ilha está preparando atrações para a população em comemoração ao aniversário. Localizada a 25 quilômetros do centro de Belém, Outeiro também é conhecida como a Ilha do Amor. As praias de Outeiro são alguns dos destinos mais procurados por aqueles que querem aproveitar o fim de semana perto da capital paraense. As principais são as Praias do Amor, Brasília e Praia Grande. A comemoração dos 123 anos da ilha iniciou hoje com queima de fogos e missa na Igreja de Nossa Senhora da Conceição. A programação retorna no sábado, 16, com a ação de cidadania. Serão ofertados serviços gratuitos de emissão de documentos, orientações jurídicas e serviços médicos e de estética. E a programação continua neste sábado com a ação solidária para a comunidade de 8 até as 13 horas no estacionamento da Praia do Amor. Entre os serviços oferecidos para a comunidade estão a emissão de documentos, consultas médicas, orientações jurídicas e embelezamento. A Justiça Federal ordenou a paralisação do licenciamento do porto que a empresa brasileira de portos de Santarém, no oeste do Pará, pretendia construir no lago do Maicá, região de Várzea, na margem do rio Amazonas. A suspensão fica em vigor até que os responsáveis pelo porto comprovem a realização da consulta prévia, livre e informada dos povos e comunidades afetadas pelo empreendimento, conforme prevê a Organização Internacional do Trabalho, do qual o Brasil faz parte. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual do Pará. A sustentabilidade é um dos temas mais discutidos mundialmente. Pensando na melhoria do meio ambiente e a ideia de promover um cenário interior bonito, alunos da Universidade do Estado do Pará realizaram a criação de um azulejo sustentável representando os azulejos portugueses presentes em Belém. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco mais sobre esse projeto sustentável. As técnicas para promover um mundo mais sustentável são bem diversificadas. Pensando no viés dessa sustentabilidade, o curso de designer, em parceria com o curso de Engenharia Ambiental da Universidade do Estado do Pará, realizou uma oficina para a criação de azulejos feitos com papéis pós-consumo. Aqui no campus a gente utiliza bastante papel, redirecionar esse material. Além disso, essa proposta dos azulejos ecológicos é fruto de uma pesquisa que é desenvolvida desde 2013 com a professora, que envolve o papel reciclado, a sustentabilidade, o design de superfície e esse movimento da pessoa a fazer artesanal. Para produzir os azulejos ecológicos, os alunos recolheram os papéis descartados nas lixeiras em um dos centros aqui da UEPA. E de acordo com os elaboradores, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de azulejo. O processo é simples e demora de dois a três dias até a conclusão da peça. O produto final se torna uma verdadeira obra de arte. A gente pega o papel, que a gente recolhe aqui mesmo no centro, aí a gente corta ele em pedaços pequenos, a gente deixa na água por 24 horas e depois coloca no liquidificador, deixa em torno de dois, três minutos, até que ele fique uma polpa, polpa de papel mesmo. A gente aplica também um pouco de cola para grudar as fibras e depois a gente pincela um pouco de vaselina líquida no molde e aplica a polpa de polpa reciclada. Deixa em torno de dois, três dias, dependendo do tempo, e para depois tirar, tirar a peça de papel, aplica também a massa acrílica, que dá uma resistência ao material, e depois a tinta, que dá beleza à peça. Para a coordenação, o projeto vem ajudar no processo de implantação da sustentabilidade, além de colocar em prática aquilo que os alunos aprendem. A Materioteca é um projeto de pesquisa em que faz um estudo de todo tipo de material utilizado em produtos diversos. E esse projeto especificamente é a reciclagem do papel, do papel que é descartado aqui na própria universidade, em que os alunos trabalharam a sustentabilidade no fato de recolher esse papel descartado e aliaram o conteúdo da nossa própria história, a história da arte, a história da cidade, Belém, através dos azulejos portugueses. Então, o que eles fazem? Eles estão aplicando o que eles veem nas disciplinas do curso. É uma aplicação. E essa aplicação pode ser levada para a comunidade, através de oficinas, como já foi feito em algumas escolas. Eles ajudam na conscientização e na criação desse afeto pela cidade. O projeto dos azulejos ecológicos ainda é experimental e até agora está voltado para o design interior dos ambientes. Justamente porque Belém é um lugar que chove muito, então a gente não tem uma certeza da durabilidade do material, mas por enquanto é só. É voltado para o interior do ambiente. Mas como eu te falei, uma pesquisa daqui a alguns anos pode não ser isso. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho